Dar uma passada rápida nesse assunto, né, que a gente tem falado tanto, né, desde domingo, né, a gente tem falado sobre isso, porque essa crise aí diplomática tá gerando vários impasses, né, não só aqui no Brasil, não só em Israel, como no mundo, a repercussão mundial, né, essa crise diplomática aberta aí entre Israel e o Brasil, pra te dar uma lembrança, então, ó, essa confusão toda teve início, então, no último domingo, depois de Lula, então, comparar a guerra entre Israel e o Hamas ao Holocausto, rolou essa fala do presidente Lula que causou, né, iniciou essa crise diplomática entre os países, porque logo depois, né, é claro, Israel deu uma resposta dura, né, essa resposta, inclusive, houve uma quebra de protocolo, porque o ministro das Relações Exteriores de Israel, né, o Israel Katz, ele convocou o embaixador brasileiro, o Frederico Mea, a comparecer ao Museu do Holocausto, e isso foi visto, né, como humilhante, o embaixador considerou aí essa atitude do governo israelense como humilhante, inclusive, isso fez com que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, convocasse o embaixador brasileiro de volta, né, ele foi convocado de volta pro Brasil depois dessa situação, e, como mostrou a coluna do Guilherme Amado, ele afirmou, o Vieira, né, o Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, ele afirmou ontem, né, que Israel vive uma página triste na diplomacia, vou lá aqui, entre, pra ler um pouco aqui, ó, abre aspas, uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante, foi essa fala aí do Mauro Vieira, então, essas, esse problema causado, então, desde a fala de Lula, você tá vendo aí essas repercussões, hoje ainda é terça-feira, a fala foi do domingo, mas você sabe muito bem que, provavelmente, isso ainda vai durar durante toda a semana, então, se você quer, se você ainda tá um pouco por fora do que aconteceu, tá aqui a matéria no metropolis.com, te dei aí uma base do que aconteceu, mas, ó, vai ver aqui, ó, olha o tamanho da matéria, tem tudo, tudo pra você entender melhor, inclusive, como é que tá a situação atual da guerra, tá, então, entra aí no metropolis.com, pra você que ainda tá um pouco perdido nessa história sobre a declaração de Lula e a reação de Israel.